Bom dia pessoal, tudo bem? Recentemente o AliExpress teve a promoção do 11 do 11 e agora na Black Friday ele também entrou Então aqui tá tendo uma promoção boa, com algumas coisas bem baratas assim, tá valendo a pena, pelo que eu pesquisei aqui achei algumas coisas Vou recomendar aqui periféricos pra vocês aqui que estão valendo a pena pegar nessa promoção Periféricos no geral, praticamente tudo dá pra você montar um setup completo aqui, tem bastante coisa boa A promoção da Black Friday começou agora dia 23 e os cupons que o Ali liberou foram esses aqui ó Vai ter um desconto automático ali de 20 reais a cada 100 reais que você gastar e aí vai até 80 reais de desconto no máximo Ou seja, o máximo ali se você gastar 400 reais ele vai dar 80 reais de desconto, é o máximo que pode ir Aí tem os cupons mesmo que você pode adicionar, no caso aqui tem esse cupom BFAFF25 que dá 25 reais de desconto acima de 250 E outros cupons aqui que eu vou deixar na descrição que dá 55 reais de desconto acima de 500 reais, 110 reais de desconto acima de 900 400 reais de desconto acima de 2,400 Tem esses dois outros cupons aqui que também são a mesma coisa pra dar 25 reais aqui em 250 reais e 55 reais de desconto em 500 reais Que é o promo 25 e promo 55 E só lembrando, entra lá no Telegram de promoções que eu criei aqui do canal Lá eu posto um monte de promoção do Brasil, da China, de todos os lugares assim, promoções boas Então entra lá, vou deixar na descrição o link, tá? Fica ligado que eu vou continuar postando as promoções do Ali lá, tudo certinho Vou começar aqui falando sobre mouses, tem o Ajax AJ139 Pro, que é praticamente assim, uma réplica do Logitech G Pro Super Lite A pegada dele é bem parecida e também é um mouse assim, com sensor top de linha Os botões principais, os switches principais, são os One Blue Shop e a PicDot Que são os melhores switches que eu já testei um mouse, que ele tem no Ajax AJ99, que eu uso aqui E assim, é um mouse bom, esse AJ139 Pro aqui Pra você que gostaria de ter o Logitech G Pro Super Lite e aí não quer gastar tanto Esse Ajax AJ139 Pro aqui é uma boa Eu tô com ele aqui, eu vou fazer review, vou testar ele aqui certinho, vou trazer review aí pra vocês O mouse que eu uso aqui é o Ajax AJ99 Que ele é aquela versão do Ajax 139 Pro, porém reduzida Então vai ser praticamente o mesmo mouse Tem o sensor top de linha pra mouse sem fio, né? 2.4 GHz Os mouses aqui são todos sem fio Ele também é bem leve, assim como o 139 Pro aqui Pesa em torno ali de 60 gramas Os botões principais também são bons, né? Os One Blue Shop e PicDot E é um mouse também muito bom, tá aqui por 183 O Ajax AJ199 aqui não tá na promoção Black Friday Porém ele tá com preço aqui bom já, né? Ele tá em promoção aqui, porém não vai adicionar ali os descontos da Black Tem o X3, que eu também tô com ele aqui, vou fazer review É o mouse que muita gente tá comprando porque vale a pena Tem o sensor top de linha, 33,95 É sem fio, é bem leve ali Pesa em torno de 60 gramas Tá por 132 reais Tem o Deluxe M800 Pro com 33,95 Que é o Deluxe M800 Pro melhorado, né? Já é uma versão melhor Com o One Blue Shop e o PicDot no Switch Tá por 176 Tem o Darmashark M3 Pra quem tem uma pegada aí Palme, quem tem a mão maior prefere pegar da Palme Esse aqui é um bom mouse pra essas pessoas Também é bem leve 60 gramas Sensor top de linha Os switches principais são bons Tá por 197 aqui Tem o Deluxe M800 Ultra Que tem todas as características ali do M800 Pro melhorado Porém ele tem o Poling Rate de 4K Eu nunca testei pra ver se realmente é melhor do que o Poling Rate Que vem nos mouses normais Que é de 1000 Porém deve ser sim melhor, né? Ele tá por 245 Tem o Kisona Que eu comprei, vai chegar aqui pra mim O M600, né? Tem o sensor top de linha 33,95 É bem leve também Em torno ali de 60 gramas É um bom mouse Muita gente tá comprando Ele também tem uma bateria que dura bastante 80 horas, né? Tá por 177 aqui É uma boa opção Agora passando aqui pros teclados mecânicos Tem esse da Aqua aqui Plus V2 Pelo que eu vi aqui Ele tem vários mouses de fábrica Aqui dá pra ver que mostra Que tem vários mouses de fábrica É um teclado que tem esse design mais minimalista, cara Bem bonitão mesmo E não, assim Aparenta ser um teclado bem caro Mas não é Tá 252 aqui E aqui no final ele tá mais ou menos por 274 aqui Com os impostos já Tem esse outro aqui da Aqua também É o Mod 007 Que é um teclado também mais minimalista Pelo que eu vi aqui também tem alguns mouses de fábrica Bem bacana Os switches da própria Aqua Pelo jeito Parece ser um teclado bom aqui E tá por 330 É um teclado que parece ser bem premium Porém Se você vir aqui e comprar agora E adicionar todos os cupons Ele vai ficar abaixo de 50 dólares Aí ele vai pra 294 O preço final Com os impostos embutidos aqui de 50 reais Lembrando que aí Os impostos já estão aqui, né? Você não tem chance de ser taxado Por causa do remessa conforme lá Os políticos passando a mão na nossa cara Mais uma vez Tem o Ajax também AK820 Que é um teclado Vários modelos aqui, né? Teclado também nesse estilo mais minimalista Ó, bem bonito Tem alguns mouses de fábrica aqui também Tá por 245 Tem esse teclado mecânico aqui da Redragon KS82B Que eu tô usando ele nesse exato momento Tô testando ele pra poder trazer o review aqui É um teclado que, cara Muito bom digitar Realmente uma experiência premium assim Teclado, cara Muito bom Ele tem tudo de bom assim Vários mouses de fábrica Os switches são bons Construção boa Tem RGB A única coisa que ele não tem É o 2.4 GHz Ele é com fio Porém, acho que é por isso Que ele conseguiu ficar nesse preço aqui De 230 Porque acho que tá sendo um dos melhores custos-benefício Aqui pra comprar no Ali atualmente Ele realmente é muito bom Tem uns switches bons Vários mouses de fábrica É um teclado realmente bom Tá por 230 aqui Tem o switch linear e o click Tem também o K500B61 Mini Muitas pessoas aí conhecem Ele é um teclado 60% Básico Bem baratinho R$113 Bom com switches ruano Tem também esses teclados aqui Da XVX 60% Já tem um design aqui diferenciado Ele é bem bonito Tem outros modelos aqui Esses aqui mais claros Bem bonito o teclado Pelo que eu vi aqui também tem alguns mods de fábrica Tá por 216 Essa versão mais clara Versão aqui com outro design Por R$197 O famoso Eioso também entrou na promoção Já fiz review desse teclado aqui no canal Muito bom o teclado Baratinho Switch ruano Tem alguns mods de fábrica RGB 65% É um bom teclado aí Tem a versão PTBR Aqui ó Tá por 153 Vale a pena Tem o K500 Também fiz review dele É um teclado maior Também tem switch ruano Switch bom Não tem fama de double click Tem RGB É um tecladinho bonito Tá por 176 Tem o Redragon Fizz RGB Que é praticamente o Eioso Porém da Redragon Tem outras cores aqui Tá por 140 mais ou menos Depende aqui ó 135 O RK61 também entrou na promoção Lembrando aqui Recomendo pegar a Trimold Porque aí ele tem a opção Do Hotswap Que você pode trocar o switch E também ele vai ter ali O 2.4 GHz Bluetooth E é um teclado bom aqui Na versão Trimold Tá por 233 Teclado que vem com vários mods de fábrica Switch pré-lubados também de fábrica E é um bom teclado Cara Por 233 aqui Tá muito bom Realmente assim Ele é 60% né Se você quiser um teclado um pouco maior Vai com o Redragon KS82B lá Que eu acredito que Seja também muito bom E o GMK67 Que é um teclado que você monta né Vem aqui só a carcaça dele A PCB A Gusmosis também de fábrica Aí você pode comprar os switches E as K-Caps No caso algumas K-Caps aqui boas São as K-Caps Pudding né Em plástico PBT Tem vários modelos aqui Várias cores Aquelas K-Caps vazadas né Então deixa bem bonito a RGB Eu tenho essas K-Caps no meu RK61 Tem as K-Caps também aqui Da própria GMK Que é outras aqui Mais minimalista né Sem vazamento de luz Switch tem da Gateron aqui Pra você poder comprar Red de todo tipo aqui E também tem os props switches Da GMK Aqui pra você também Se você quiser montar Esse GMK67 aqui Ao seu gosto Controles agora Alguns controles aqui Bons que eu achei Foi o GameSir aqui T4 Cyclone Pro Eu vi muita gente falando bem Desse controle Que ele tem analógicos E os gatilhos bem precisos É conexão 2.4 GHz Não vai ter delay Um bom controle Pra você que quer jogar no PC Tem também GameSir G7 SE Esse aqui também vai ter Uma boa precisão Nos analógicos E nos gatilhos Porém ele é com fio Ele não é sem fio aí Pra você que se incomoda com o fio né Vai em uma versão sem fio aí Que eu vou ainda falar aqui Do 8-bit Porém esse aqui É com fio Ele é um pouco mais barato E é um controle bom Tem o 8-bit do clássico Tem uma dock de carregamento É um controle sem fio 2.4 GHz Já fiz review aqui no canal Ele tem analógicos E gatilhos precisos É um bom controle Pra você que quer ir Ter no setup pra jogar Tem uma dock de carregamento Que deixa ele bem bonitinho Em cima da mesa assim né Tem também o 8-bit do Na versão sem a dock de carregamento Que ele é um pouco mais barato Porém ele ainda sim Tem a conexão 2.4 GHz Deixa ele sem delay né Porém ele tem apenas Daí nessas versões aqui Roxo e verde tá Não vai ter branco nem preto né Se ele não tiver ali A dock de carregamento Então porém ele é mais barato né 142 reais mais ou menos E tem o 8-bit do aqui Porém com fio Aí ele é bem baratinho 95 reais É um bom controle cara Tem analógicos precisos Gatilhos também precisos Então é um bom controle Se você quiser gastar pouco Você pode pegar esse aqui E aí vai ter fio Porém você vai conseguir jogar no PC tranquilo Headset Baseus GH02 Eu comprei ele aqui Porém deu um aviso Que não pôde entrar no Brasil Cara Não sei o que aconteceu Deu um aviso lá Que não foi possível entrar Não sei se ele vai voltar pra China Vou ter que comprar de novo Porém Quando eu comprei Tava até mais caro Agora tá mais barato Tá 234 cara E muita gente tá falando bem Parece que é um fone realmente bom Ele é sem fio 2.4 GHz Pra quem não sabe Tá sendo bastante vendido aqui cara Já teve mais de 5 mil vendidos aqui no Ali Provavelmente é um dos melhores headsets Custo-benefício pra pegar no Ali aqui Tá por 234 Headset sem fio Tem até bluetooth Parece ser bem bom Quando chegar aqui pra mim Eu vou fazer review Tem o M-Poll Air também Que também é 2.4 GHz Eu tô com ele aqui Tô testando pra poder trazer review Assim que não tem uma qualidade de áudio Muito boa assim Cara pelo preço Acredito que pode até valer a pena Porque ele tá 160 reais aqui E é sem fio né 2.4 GHz Dá aquela liberdade Tá com preço interessante Tem o Fantec Tamago também Que é 2.4 GHz Vou comprar pra trazer review aqui Provavelmente também é um bom fone Tem o Redragon Zeus X Que tem uma qualidade de áudio De microfone muito boa Tá por 163 aqui Esse aqui é com fio tá Tem fio Porém é um ótimo headset Com preço bom aqui 173 aqui É um preço ótimo pra ele Pra você que quer fones de ouvido Que tem uma qualidade também Muito boa assim Às vezes até melhor do que headset E é bem mais barato Tem o EDX Pro Tá por mais ou menos 42 reais aqui Tem a versão sem microfone E a versão com microfone Muda ali coisa de 3 reais Com microfone Tem o Fifine H9 Tá por 153 também Como é da Fifine Provavelmente vai ter Uma boa qualidade sonora E de microfone O H6 aqui Ele é um headset Que eu já testei Tenho aqui Ele tem uma boa qualidade sonora Microfone dele é muito bom Impressiona por ser um headset né Porque a Fifine faz Microfones condensadores né Então ela colocou um microfone bom Aqui nesse headset Tá por 166 aqui E na versão branca também 158 Mousepads cara Mousepad é um negócio assim Que deixa o seu setup bem mais bonito Se você escolher um bonito É claro E aí tem esse clássico anúncio aqui Que vem de mousepads orientais Com essas artworks orientais aqui Cara bem bonito A versão 900 por 400 aqui Que é uma versão boa assim Bem grande né Tá por mais ou menos 76 reais Aqui ó Tá bem barato De 2 milímetros Se você quiser uma maciez maior Você pega o de 3 milímetros Ou o de 4 milímetros Vai ser um pouco mais caro Por exemplo O de 3 milímetros Já vai pra 129 Porém tem uma maciez melhor Tem esse outro anúncio aqui Que tem outras artworks Pra você poder escolher E o mousepad que eu uso aqui Né Que é nessa artwork aqui De desenho De gramas né Paisagem aqui Que é bem bonita Também aqui Tá o anúncio 900 por 400 por 3 milímetros Tá 112 reais Tem esse mousepad aqui Que muita gente falou bem Eu acabei comprando Chegou aqui Vou fazer review também Mousepad parece que É muito bom pra jogar FPS Tá por 67 reais Microfones Pra você que quer ter um microfone Condensador aí Tem esse da Fifine aqui É o A8 Tá por 176 Fifine faz ótimos microfones No geral assim Com qualidade de som boa Tem esse aqui Um pouquinho mais barato Tá por 151 Muita gente comprou esse microfone Falam bem também Tem um bom áudio Mini parafusadeira Pra você que gosta De desmontar as coisas Teclado Alguma coisa Facilita bastante a vida Tem essa dozinha aqui Que é mais simples 60 reais Que vem algumas coisinhas Vem só a mesma parafusadeira E as pontas E aí tem esse 51 Que vem várias pontas Algumas coisas pra auxiliar E pra te ajudar né Na hora que você estiver Desmontando alguma coisa Tá por 105 reais Eu comprei uma dessa aqui Pra ajudar aqui Na desmontagem dos teclados Quando eu vou fazer review Agora pra upgrade do PC Tem algumas coisas aqui Que eu quero citar Como memória RAM Tem essa aqui da Clisory DDR4 Tem várias opções aqui Como DDR4 aqui 8GB 3200MHz Porém é 2 pentes Ou seja 16GB Tá por 163 Cara já tá barato Tem essa da Asgard Que eu uso no meu PC Que é a Asgard Valkyrie Branca Com RGB na ponta Memória RAM assim Bem bonita Tá por 220 aqui Modelo 2 pentes de 8GB De 3200MHz Totalizando 16GB Tá em preço interessante Ainda tem os cupons né Tem da Gloway também Branca com RGB em cima Mais ou menos o mesmo preço Pega que você achar mais bonita SSD NVMe Temos aqui Da X-Ray Disc Por 173 reais De 1TB Cara tá com um preço bem interessante Tá bem barato Por ser NVMe Tem outros modelos aqui também Como da Pulse Kill 1TB aqui Tá por 252 Um pouco mais caro Caso acabe Os estoques né Da X-Ray Disc Que vivem acabando Tem da MoveSpeed também Que é um SSD bem rápido O de 512GB aqui 7500MB por segundo Tá por 269 Lembra que você precisa aí De uma PCI Express 4.0 Pra alcançar essa velocidade alta Porque senão você vai ficar travado ali Em 2000 ali Mais ou menos Ou um pouco mais Tem o da Kingspec também SSD clássico De 1TB aqui Tá 238 reais SSD SATA Pra quem quer economizar um pouco mais É um pouco mais barato 1TB aqui da X-Ray Disc Tá 155 SSD SATA Da Kingspec Aqui 960GB 226 Tá um pouco mais caro Porém 480GB aqui Tá 129 É caso você não tenha Slot NVMe mais Na sua placa-mãe Porque caso contrário Vale você pegar o NVMe mesmo Placa-mãe tem essa B450 aqui Da Soyo Por 299 É uma placa-mãe que suporta Rising né 5ª geração 5500 5600 Como tá escrito aqui 5600G É uma placa-mãe Sim Placa-mãe simples Bem simples Porém bem barato Pra você que quer gastar pouco Montando seu PC Você vem aqui em comprar Vai adicionar os descontos aqui né Todos os descontos adicionados aqui Ela vai pra 282 Com 48 reais de impostos Então você não tem chance De ser taxado É uma placa-mãe que já Suporta Rising Pra colocar no PC Comendo aqui As fãs famosas Fãs da Aigo R12 Pro Tem um CFM bom Passa bastante ar Pra você que não sabe O que é o CFM É basicamente Quanto de ar passa na fã Quanto maior melhor Isso aqui tem que ser 74 É um CFM bom Ela é uma fã bonita Tem RGB ali Tem um efeito infinito no meio A fã que eu uso aqui no meu PC É uma fã boa cara Tem na versão preta Aqui na versão branca Eu uso na versão branca Aqui no meu PC É uma fã A RGB Então tem todas as cores Se você conectar em uma controladora É uma fã muito boa Cinco fãs aqui Por exemplo Tá saindo por 125 Tá um preço interessante Tem suporte pra monitor também Esse F80 aqui 157 É um braço articulado É bom cara Braço articulado Porque libera espaço na sua mesa E você consegue colocar o monitor Em qualquer posição Tem essas plantinhas aqui também Pra você poder decorar o setup Cara bem bonitinhas Tem esses potinhos aqui Essas outras plantinhas Que parecem mais ser orientais Pra poder decorar o setup Pra poder decorar o setup também Tem a lua Essa lua que eu tenho aqui No meu setup Que é RGB Você consegue trocar as cores aqui Pelo controle né Tem alguns anúncios aqui Como esse aqui 16 cores 10 centímetros 12 centímetros Tem esse outro anúncio aqui Que acabou a versão RGB Porém nesse aqui tem Certo? Aí tem o controlezinho Pra você poder mudar as cores Tem essa tela aqui Pra você poder colocar no watercooler Se você tiver Aí você consegue monitorar A temperatura por exemplo Você consegue ligar ali no PC E aí você consegue colocar Até uma imagem ali Dentro da telinha ali Qualquer imagem que você quiser Então fica bem bonitinho ali Pra você que quer Deixar o seu watercooler Um pouco mais bonito Pode comprar essa telinha aqui Pra colocar LCD Pra colocar ali no watercooler Temos também Lightbar Eu tenho uma aqui Cara É uma coisa boa Você liga ela Porque você tá usando um teclado Que não passa luz nas teclas Aí ajuda bastante Tem essa lightbar aqui Que é um pouco mais assim Básica Ela não tem luz atrás Pra iluminar ali a parede Fazer um efeito né Então ela é um pouco mais barata Mais ou menos 46 reais 56 reais E aí tem a que eu uso aqui Que é essa aqui Ela com RGB né Atrás ali A luz que joga na mesa É só a luz branca Pode ficar mais quente também Ficar mais amarelada Tá por 113 reais Coloca em cima do monitor ali E ilumina ali a sua mesa Certo? O seu mousepad Tudo muito bacana Muito bem Comenta a garrafa de água Se você gostou do vídeo Cara comenta aí Comenta o que você tá pensando Em comprar pro seu setup aí Comenta qual que é a configuração Do seu PC Qual que é o setup que você tem Se você já tem um Pode comentar aí qualquer coisa Certo? Deixa o gostei Se inscreva E a gente se vê em outro vídeo aí Muito obrigado Deus abençoe Tudo de bom Certo? Deixar todos os links aí na descrição Valeu e falou